Alcool gel, usá-lo ou não usá-lo para limpar as mãos e prevenir a contaminação pelo coronavírus? Nos últimos dias vimos uma corrida aos comércios em busca do álcool gel com o objetivo de limpar as mãos e prevenir a contaminação pela doença. Na verdade, a maneira por excelência de fazer a higiene das mãos e evitar a contaminação por essa grave doença é água e sabão e serve qualquer tipo de sabão, sabonete, sabão antibactericida, sabão de lavar roupas, detergente, qualquer produto que produza espuma e promova a limpeza das mãos. O álcool gel só é indicado para aquelas pessoas que transitam pelas ruas e não têm acesso a água corrente e sabão para fazer a higiene das mãos.